Cuida de algum cachorro em casa. Nesse período chuvoso, os cuidados precisam ser, ó, ainda maiores. Isso porque os especialistas estão alertando para a contaminação por viroses em filhotes, típicos aí desse período dessas contaminações, viu? Ao vivo a nossa repórter Bruna Leão tem todos os detalhes pra gente. Um probleminha? Ela tá sem retorno? Tá bom, então conserta lá. Deu certo? Ô Bruna, vem aqui pro telão do Balanço Geral Manhã pra gente conversar a respeito dessas viroses. Quem tem pet em casa já fica naquela. Eita, meu Deus, como é que eu vou proteger aqui o meu bichinho? É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia pra você que está em casa. Pois é, nesse período chuvoso a gente sabe que tem muitas viroses e pode aí acabar afetando os pets, afetando os nossos companheiros do dia a dia. E pode ser causada pelo contato ali com outro animal que esteja infectado, com os calçados, né? Que a gente anda pela rua, às vezes carrega sujeira, carrega bactérias e leva pra dentro de casa. O cachorrinho tem contato ali e acaba adoecendo, com brinquedos também. Então, é necessário ter muito cuidado. Quem vai explicar melhor pra gente sobre isso é o doutor Sávio Martins, aqui do HVU, Hospital Veterinário Universitário. Bom dia, doutor Sávio. Conta pra gente que tipo de viroses, né? De que forma que a gente pode perceber que os nossos bichinhos podem estar ali com algum problema de saúde. Bom dia, pessoal. Sim, nós temos nessa época do ano um aumento do número dessas doenças. Hoje as principais viroses são chamadas como parvovirose e coronavirose. São doenças que acometem principalmente o sistema digestivo desses cães, que normalmente são cães filhotes. E eles apresentam sinais clínicos como diarreia, vômito, falta de apetite e uma tristeza. São os principais sinais clínicos que, ao apresentar esse quadro, é interessante que o doutor busque o atendimento veterinário pra que seja feito o diagnóstico adequado e um tratamento. E aí, como é que geralmente se dá esse tratamento? Como que o doutor deve proceder quando ele notar esses problemas que vai levar ali naquele veterinário? Pronto. O tratamento é de suporte. A gente não entra com medicamentos pra combater o vírus que acomete esses cães, mas pra tratar o quadro de desidratação, o quadro de diminuição de glicose, de fraqueza, controle do vômito e controle dessa diarreia. Assim como o controle de dor abdominal. Então, sinais clínicos são tratados com suporte terapêutico, normalmente em internação. Poucos casos a gente orienta a tratar em casa. Sobretudo os casos mais graves, que devem ser procurado atendimento. Quadros mais sutis, aí realmente apenas uma desidratação, o vômito, podem ser tratados com reposição hídrica e atenção e cuidado com esses animais em casa. Entendi. E aqui no HVU vocês fazem esse tipo de atendimento? Quais os horários de funcionamento? Como é que funciona? Sim, a gente vem fazendo os atendimentos. A gente tem uma limitação de leito pra internação, tá? Mas a gente funciona no horário de atendimento das 8 até as 16 horas pra triagem. É avaliado o paciente pra entender a gravidade desse quadro. Enquanto há disponibilidade dos leitos, a gente faz a internação. Pacientes que têm condições de serem tratados em casa, eles são destinados a tratamento domiciliar, né? E os pacientes mais graves, eles são realmente internados. E quando não temos leito, a gente tem que fazer um encaminhamento externo ou solicitar que a gente retorne no dia seguinte até que a gente tenha condições de estabilizar esse paciente e manter ele na internação. Tá certo. Muito obrigada, doutor Sábio. Pois é, três, essas são as informações. Quem tem cachorro em casa, quem tem pet em casa, fica muito atento nesse período. Há qualquer mudança ali de comportamento, tanto do cão, do gato, quanto as necessidades fisiológicas. Mas se houve mudança, é sinal de alerta. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza, viu, Bruna? Obrigada pelas informações. É o Balanço Geral Manhã trazendo prestação de serviço ao nosso público. Os detalhes, você sabe, já encontra lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi.